Olha o que esse técnico teve coragem de fazer pessoal, dentro da minha própria casa Gente, estou trazendo essas imagens, tá? Eu contratei esse cara aí pra poder resolver os problemas do meu micro-ondas Gente, vocês estão vendo aí pessoal, que a todo momento ele olha pra minha esposa, a todo momento ele fica tentando ali tirar uma casquinha dela, vocês estão vendo né, a maldade dele gente Esse homem aí não presta, ele não devia fazer esse tipo de coisa, ainda mais dentro da casa dos outros pessoal Ele trabalhando, foi contratado pra fazer um serviço e tá fazendo outra coisa gente É difícil pra mim tá, tá mostrando pra vocês essas imagens, não é fácil Mas eu tenho que tá divulgando esse tipo de coisa gente, pra mais pessoas verem, tá? Pra chegar aí muita gente aí e esse tipo de coisa não acontecer mais A gente não pode deixar pessoal, uma pessoa entrar dentro da nossa casa e achar que pode fazer tudo que ela quer Tá gente? Então assim, eu quero processar esse rapaz, processar a empresa que eu contratei né, que ele trabalha Porque eu acho certo isso gente, ele tá fazendo coisas que não devia Imagina na casa de quantas pessoas ele não entra aí pra fazer maldade, pra ficar desse jeito Então assim gente, o que eu peço de vocês é compartilha esse vídeo tá, pra chegar aí mais gente Pra que a gente possa chegar nesse cara aí e ele pagar pelos erros deles né pessoal Porque assim, é uma situação muito delicada né, você deixar sua esposa sozinha na casa com um rapaz desse Com uma pessoa que você não conhece e ela acaba tendo essa maldade né pessoal De querer fazer alguma coisa ali, de querer agir uma fé contra um ente querido Então assim gente, é difícil né, tá passando por isso É difícil pra mim tá comentando sobre esse vídeo, tá trazendo pra vocês Mas eu acho que é importante, porque esse tipo de coisa não pode ficar assim né A gente não pode deixar qualquer homem entrar dentro da nossa casa e ele achar que pode fazer tudo Então assim, os dois tão conversando ali pessoal, ele parecia ser um cara normal né, no começo Né, tava conversando, procurando saber do microondas, tentando resolver o problema Só que ele percebe pessoal, que ela tá sozinha dentro da casa e aí que começa a maldade E aí que começa, ele começa a agir né gente Vocês tão vendo que os dois tão ali no bate-papo, beleza, tão ali tentando resolver o problema do microondas Só que a gente sabe que no fim, no fim, ele tá com maldade pra cima dela Ele quer, de certa forma ali, tentar arrancar alguma coisa dela, aproveitar que ela tá sozinha né gente E vocês sabem como funciona homem aí, nessa situação, nessas histórias Né pessoal, não respeita ninguém, não quer saber de nada, age de puro impulso E olha lá pessoal, olha a mão dele na cintura dela Né, a maldade já começa aí Né, dá pra ver que ele tem um pensamento de querer fazer alguma coisa De querer ali né, desrespeitar a casa da mulher Né, e ela tá sendo simpática só pessoal Né, e ele acaba, não sei, confundindo as coisas Acaba se iludindo, achando que tem alguma coisa Quando não existe nada Então, pessoal, reparem nessas imagens, reparem agora O jeito que ele vai chegar nela gente Olha isso, ela tá ali de costas, pra ele, ele agarra ela por trás pessoal E ela não sabe nem o que fazer E ela não sabe nem o que fazer Obrigado.